TV Sertão aqui na Casa da Cidadania de Cajazeiras, falando exatamente sobre um assunto que muita gente tem dúvida e nós vamos tratar de todas as informações aqui. Você que está nos assistindo agora já tirou a sua nova carteira de identidade digital? Nós vamos conversar aqui com o gerente operacional Rogério Lopes para saber sobre isso. Rogério, bom dia. Primeiro lugar, obrigado aí por ceder esse espaço para a gente, a TV Sertão. Carteira de identidade digital, tá certo? Para quem está interessado, o que fazer? Bom dia, Fernando Antônio, bom dia a todos os telenautas do Canal Sertão. Esse é um assunto muito pertinente aqui na Casa da Cidadania. Haja visto, é um dos órgãos mais procurados. E agora, principalmente depois do novo RG, que é o RG digital, que é um documento já bem moderno, que vem apresentando aqui o QR Code e o Código de Barras. Então a gente orienta as pessoas que, porventura, já estejam com o seu documento de RG, que foi emitido até 10 anos atrás, que se direcione a Casa da Cidadania para fazer o seu agendamento para que, dessa forma, possa solicitar primeira ou segunda via da tão famosa RG digital, que é essa que já está circulando em todos os estados da Federação do Brasil. E não diferente aqui em Cajazeiras, a gente vem a cada dia buscando o aperfeiçoamento, tanto aqui no atendimento, como também nas novas tecnologias, nas novas informações que surgem a cada dia. Então a gente busca sempre se atualizando lá pela SEDH, que é a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, que é a pasta que cuida das casas da cidadania de todo o estado. E, dessa forma, a gente sempre vai mantendo essa interação para que aqui, também no sertão, as pessoas possam vir e requerer o seu documento, como nas grandes cidades aí do Brasil afora. Como você mesmo disse, um fluxo muito grande de pessoas aqui na Casa da Cidadania. Quais os dias, assim, que a pessoa pode vir para tratar exatamente da RG digital? São todos os dias de segunda a sexta ou tem dias específicos? Fernando, o agendamento, ele acontece todos os primeiros três dias úteis do mês. Aí a gente já agenda para os 30 dias do mês. Então você vem, faz o agendamento, no ato do agendamento, você já recebe uma fichinha na qual lhe orienta o dia que ficou o seu agendamento e também quais os documentos necessários que é obrigado o contribuinte, o requerente, trazer para que ele possa ser atendido aqui pelo IPC, que é o Instituto de Polícia Científica, onde é responsável pela emissão do documento de identidade aqui na Paraíba. Claro que sem nenhum custo, é isso? Olha, a primeira via do documento na Paraíba, ela é grátis. E a segunda via também, a pessoa tendo acima de 60 anos, ela é grátis. Mas não se encaixando nesse perfil aí, sendo a segunda via de uma pessoa que tenha menos de 60 anos, hoje é cobrada uma taxa, quando tem alteração de nome, de R$ 31,60. Quando não tem alteração, ela hoje está em torno de R$ 24,00 e alguns centavos. Vantagens de se ter hoje a RG digital? É, Fernando Antônio, uma das vantagens é porque, principalmente aqui no interior, as pessoas ainda pensam que o documento, por exemplo, a CNH vai substituir o meu RG, mas não tem nada a ver RG com CNH. CNH é um documento de trânsito, qual ele vai ser usado lá numa abordagem, numa rodovia estadual, federal ou municipal. Já o seu RG é o registro geral de cada um cidadão. Por exemplo, se você for precisar fazer um voo internacional, fazer um cadastro no banco, fazer um empréstimo, adquirir sua casa própria, lá você, obrigatoriamente, você precisa estar com o seu RG em mãos. Que fique bem claro que documento de CNH é um documento de trânsito. E o nosso CNH, o nosso RG, que é o registro geral, ele é obrigatório em muitos locais que você só vai conseguir realmente aquele atendimento se você estiver portando o seu RG. Muito bem, e algo também que muita gente pergunta, seria bom você colocar a sua experiência, eu acredito que uma das vantagens do RG digital é que como tem o QR Code, a pessoa até para evitar o risco de perder, pode deixar num lugar, fotografar e andar com ele no próprio celular. Isso é possível ou não? O nome já diz, o RG é digital. É tanto que ele vem agora já nessa bolsinha justamente para que a pessoa não precise plastificar. Porque a conferência agora, como vocês bem vêm aqui, já pelo QR Code, quando a autoridade competente precisa fazer uma fiscalização sobre o seu RG, ele vai abrir um QR Code e vai aparecer lá todos os seus dados. Enfim, é uma evolução muito importante. Inclusive, eu quero frisar aqui que no seu novo RG, ele já pode vir o CPF, o próprio RG, que é o registro geral, aí título de eleitor, CNH, carteira de trabalho. Enfim, com esse documento hoje você já une quase tudo em um único documento que é o RG digital. É um documento completo, correto? Digamos assim, viu? É um documento completo. Depois disso, já se existe aí em alguns outros estados que, inclusive, essa nova forma já vai vir também para os demais estados, que é aquele documento único. É um RG que vai vir com chip, que hoje no Brasil ele só funciona em três estados, que é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e, se eu não me falhar a memória, o Acre, mas que as demais secretarias têm até dia 31 de março de 2023 para que elas também possam se adequar para que, dessa forma, comece a emitir esse RG que já é com o chip.